Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra mais uma abertura de caixa da 4 estações. Coloquei numa caixa só, tá? Ó, pra vocês verem da 4 estações. E aqui tem de todos os catálogos, tá? Da 4 estações aqui. Só não tem a Winner, o resto tem. É tudo pedido mínimo de cada uma. Gente, ó, começando aqui por coisas de utilidades, ó. Vendi esses pincéis em silicone. Rosa e azul. Não é muito grande. Deve ter uns 15 centímetros, mais ou menos. Escovinha pra banho. Na verdade, a gente usa isso daqui pra lavar pé, né? Escova de... Fala que é escova de roupa, né? Mas as cerdas dela é muito macia, muito levinha. Então, pra roupa não presta não. Pra lavar pé é muito bom. Maravilhoso. Aqui é um jogo de... É uma toalha de micro-ondas na cor vermelha. Eu não vou abrir, dá pra vocês verem a cor aqui, ó. Tá? Aqui já é um vestido da Margarite. Tamanho... Acho que é EG. Não, XG, quer dizer... Aqui vem um suporte de esponja. Aqueles que você põe na parede com ventosa. Também veio essa tesoura. Veio esse ralador em aço inox. Aqui veio essa toalha de cabelo. É uma toalha de cabelo. Nessa cor rosa. É um pano bem gostoso, viu, gente? Eu comprei se vocês comprarem. Nesse botão aqui. Aqui, ó. Veio esse jogo de mantimento na cor vermelha. Aqui tem arroz, açúcar, café e farinha. Tá? São quatro potes desse. Aqui, ó. Esse jogo de tigelas, tá? Em vidro e tampa. É desse jeito que tá aqui na foto, tá, gente? Essas cores aí, maravilhoso. Aqui é um relógio de parede da galinha Carijó. Eu já vendi ele. E vendi dessa vez de novo. Ó. Ó. E esse aqui, gente, tá enroscado. Mas é esse aqui, tá? Pro próximo. Aqui é um macacão. Tamanho P. Ele é em poliéster. Ele é em poliéster. E aqui é um pijama de dormir. Short doll, né? A gente fala. Pijama na tamanho XLG. Cor azul. E por último veio esse... Esse é um protetor de sapatos. Protetor para calcanhar. Tamanho único. E então foi esses aqui. Eu vou abrir as peças. Começando aqui, ó. Esse vestido em xadrez, ó. É bem bonito. Já é a segunda vez que eu vendo ele. Tamanho XXG. Ele é bem bonito. Preto e branco, ó. Aqui vem essa listra. Costuras de fora a fora do vestido. Tem também. Ele é bem básico. Mas é um vestido coringa, né? Se você põe no corpo, fica muito bonito. Então eu vou pro próximo, gente. Tem elanca. Toda em elanca. E tem... Pouca coisa de elasticidade. Muito pouco. Vou pro próximo. O próximo é esse macacão. Lindíssimo. Estampa. Bem viva. Olha. Ele é em poliéster. Você sabe que poliéster não tem elasticidade. Aqui, ó. Vem uma costura. Costura não. Um cos com elástico. Estampa muito viva. Esse vermelho que você está vendo aí mesmo no vídeo. Tá? Muito lindo. Olha. Aqui vem esses botões. Pregado mesmo. Não é funcional. E as alcinhas. Tá? Tirinha de alcinha, né? Atrás, ó. Vem esse... Também esse... Cos. Tá? E é um tecido maravilhoso. Reparei aqui também que tem duas costuras aqui, ó. Pra fazer... O recorte. Aqui também tem outra. E é isso, gente. É um vestido muito bonito. Tamanho P. É um P bem bom mesmo. Acho que certíssimo na cliente. Vou pro último. O último é essa peça aqui. Um pijama. Gente, olha que lindo. Ele é em algodão. Moda margarite. Todo recortado aqui, ó. Shorts. Tá? Uma malha bem gostosa. Olha. É lindo, viu? Ó. Vem esse amarrador. A brusa é aquele modelo regatinha, né? Bem confortável. Aí vem escrito esse nome aqui. Muito lindo. Então, foi esse minha abertura de caixa. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau! Tchau!